Olá meus amigos, estamos de volta e trago-vos aqui Last Tempox, que é um update já há algum tempo atrás, que introduzia duas dungeons no jogo, que eu ainda não vi, e portanto eu vou fazer as dungeons pela primeira vez, e vou partilhar com vocês e vocês podem acompanhar. Então, são duas dungeons que vocês podem ver no mapa, eles fizeram aqui uma atualização das dungeons, aparece agora este portal vermelho, ok, podem ver aqui uma dungeon de Soulfire, Imperial Era, depois tem uma na Ruined Era também, está aqui, Lightless Arbor, ok, também tem arena, agora a arena aparece, onde é que está a arena, a arena aparece aqui, a arena aparece aqui, está nova a arena, já tive a experimentar, A arena está muito interessante, depois talvez faça outro vídeo sobre isso, mas vamos fazer uma dungeon, então, eu já apanhei aqui duas chaves de cada, qual foi a forma mais fácil de eu pegar as chaves, foi fazendo os bosses, ok, eu fiz aqui os bosses de uma timeless, fiz um orobs, e dropou duas chaves, e depois fiz também um boss do mapa, e também dropou chaves, ok, portanto se fizerem bosses, parece que as chances são maiores, Eu fiz uma data de timeless, e nunca dropou, ok, então vamos lá, então, agora parece que tem aqui um negócio novo, ok, se vocês cagalhem no botão direito, ele mostra-vos logo, leva-vos logo para o mapa, ok, todas as chaves têm isso, até é da arena, o que é bastante positivo, então vamos começar por esta, eu não faço a mínima ideia do que é que cada uma das dungeons faz, mas é por isso que a gente vai experimentar, ok, tem uma história associada, então vamos fazer aqui, Enter, primeira dificuldade, ok, portanto, não vai ter muita dificuldade, não vai ter muita dificuldade, porque é level 45, mas vai dar para ver a dungeon, que é o principal, então vamos lá, portanto, esta é uma dungeon de fogo, Search for the fire lich, castle fire shield, toggle your immune to fire, and safety cross the burning grate, ok, então vamos lá, vamos ver, temos aqui fogo, soul fire shield, ability gain, all inside the soulshire bastion, ok, então temos que agarrar no D, no D, Ok, então temos um escudo de fogo, está certo, e temos um escudo de fogo, que isto aqui é o que, soul's ember, can be used for soul gambling, ok, portanto, é óbvio que eu estou a matar tudo, ok, estou a matar tudo, porque, como é óbvio, isto é a primeira dungeon, é dungeon level da história, portanto, eu vou matando e vou acumulando os embers, E é automático, ok, não tenho que pegar nada, então pego automático, e tenho ali o escudozinho, ok, tenho aqui umas paredes de magma, então visualmente, o que é que eu acho, visualmente está interessante, ok, mas deixa de, olha, dropou uma chave, para a outra, Dropou uma chave, para a outra dungeon, engraçado, dentro desta dungeon, dropou uma chave, para fazermos a outra dungeon, ok, portanto, as chaves são, para quem não sabe, as chaves neste jogo, são drops globais, portanto, pode dropar em qualquer lado, a chave das dungeons, neste momento temos 3 dungeons, já tínhamos uma, que dava para fazer os itens lendários, e agora temos estas duas, que já vamos ver no final, o que é que dá para fazer, não é? Portanto, eu estou acumulando aqui os embers, quer dizer que, provavelmente, eu ia querer matar o máximo de monstros possíveis, não é? Para acumular o máximo de embers, eu estou com uma build, se vocês querem saber, eu estou com uma build de auto-bomber, ok, isto é que eu estou só correndo, isto é um auto-bomber, ele mata, ele mata sozinho, não é? Portanto, temos aqui, a mesma mecânica da outra dungeon, são duas portas, ok, esta porta aqui, faz, rar itens, fora do Soul Gumbler, é Random Tier, um Seal Affix, ok, portanto, ah, ok, eu acho que esta é a dungeon, que vocês podem enrolar, tem tipo, um NPC de Gumbler, no fim, para jogar itens, portanto, aqui, os itens raros, tem um fixo de tier 1 fechado, ok, congelado, ok, então vamos aqui, e aqui, 15% de chance de dar refund ao custo de cada purchase, no Soul Gumbler, ok, então vamos, 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 vamos para entrar aqui, portanto, 15% de chance de não gastar, as Souls, já temos aqui uma porta, 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 esta porta é para vir, passo para outra, é exatamente, parece ter layout parecido com o layout da outra dungeon, da primeira dungeon que nós tínhamos, não é? Portanto, é suposto que vocês estarem aqui a matar monstros, vocês, quando formarem, é uma dungeon de farm, ok, vocês ficam aqui, a farmar, matam monstros, vão acumulando aqui a currency, é como fossem os mapas do POA, e conseguindo um bom laço, só para matar o boss, não é? Vocês vão lá para matar o boss, e para formar os monstros, não é? Vocês querem formar a currency, item, e fazer assim, não é? É exatamente isto que nós vamos fazer, vocês aqui querem formar os gembers, não é? Pelo menos nesta dificuldade, só os gembers é a que interessa. Mas a ideia é que depois, se vocês fizerem o level 100, vocês vão estar a formar os ítems raros, não é? Ok, não dá para passar, não é? E tá. Isto é bom, tem os mods, tem mais chances dos ítems únicos, de aparecer com o gol máximo, isto é muito bom, se for igual a outra dungeon, ok, temos aqui qualquer coisa, não vou estar ali aqui para não dar muito spoiler, Uma história, uma história, uma história associada, ok, supostamente isto deve ser um ante-shot, não é? Destrói-los! Espero que não tenham nenhuma mecânica que me dê um ante-shot a mim, não é? Passar a vergonha. O fogo... Ok, dropou uma data de embers, vocês viram? E dropou um item, normalmente isto é o item T1 que vai dropar um anelzinho, portanto, mais uma dungeon que tem um set de items da dungeon, não é? Portanto, o T1 é o mais comum, portanto, este anel vai ser dropado com mais probabilidade, e depois vai melhorando, não é? Ok, isto aqui não era para ler. E agora temos a recompensa. Portanto, é uma dungeon interessante, de fogo, tem ali um boss, que não dá para ver a dificuldade, portanto, estamos em level 45. E agora, Soul Gumball. E agora, temos Soul Gumball, temos 469 embers para gastar, e temos weapons armaduras para comprar. É raro? É raro, é exalta de amuleto, ou é único, é receto, amuleto, é de can't drop, can't drop, can't drop. Portanto, pode dropar items aleatórios. Ok. Custa? Custa? Só lembro de costas 120. Shift, right click, do goi. Opa! Saiu raro? Não vai dar para comprar muitos. Saiu raro? Oi, saiu único? Ok. Basicamente é isto. É uma dungeon que vocês fazem, e depois compram e rolam. É tipo o Gumball do Diablo. E é isto, ok? Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Não sei se me interessa muito fazer esta dungeon, tipo para regular items. Para isso eu faço conteúdo normal. Pode ser interessante para farmar os sets, né? Se ele tiver algum tipo de set interessante. Vamos para a próxima. Mesma coisa. Esta já está na dificuldade 2, porquê? Esta já dá para fazer no 105. The dungeon boss drop additional idols. Ok. Vamos para o level 105. Pode ser para a gente já ter feito a outra. Que esta aqui já atualiza. Será? Estranho. Estamos lá. Aqui esta vai ter uma mecânica diferente. Esta... Esta é... Barney Hammer. Ability Gain no Wild Inside Lighten Arbor. Portanto, esta aqui tem esta... A ideia da Delve. Ok. Supostamente... A gente pode ligar estas luzes. Ah, pode chamar. Ok. Isto é tipo a Delve. Temos esta luzinha. Que nos vai seguindo. Vai nos seguindo. E vai nos eliminando o caminho. Do Darkness. Esta parece mais interessante. Bastante mais interessante. Vamos lá. Só que vai estar... Só que está a gastar... Está a gastar... Ah, gasta... Gasta ali aqueles... Aqueles... Cristais. E eu depois tenho que ir farmando os cristais na dungeon. Ou então fico sem luz. Não é? Interessante. Interessante. Esta dungeon até é mais interessante. Portanto, o level 105 aqui. Continua assim em um level bastante baixo. Não é? É mais bonita. É mais bonita. Ok. Depois vocês podem matar estes cristais. E enchem outra vez. Ali uma bocinha dos cristais. Para terem... Iluminação. Está certo. Está certo. Está ali outro cristal. Já estou cheio. Está ali outro cristal. Não é? Esta parece ser bastante mais interessante. Não é? Vamos lá. Temos aqui uma porta. Temos aqui uma porta. Enemies drop slightly more. Portanto, é a mesma mecânica. A mecânica das dungeons... Parece-me ser exatamente igual. Temos aqui uma porta. A porta. Light pequena para chegar a... Ok. Então. Ah. Tinha que pôr ali uns paus para a porta arder. Ah. Tinha que pôr ali uns paus para a porta arder. Passante. E agora o boss. Ok. Ela! Ah. Este é outro negócio. Espera aí. O que temos aqui? Temos uma porta aqui. Ok. Não dá para dar nada? Temos que acender isto? Limona. Limona. Tamo a faltar aqui qualquer coisa. Ok. Temos que acender isto. Ok. Temos que acender isto. Ok. Já lhe desinei. Temos que estar aqui. Ok. Ainda bem que eu estou a vim com esta build. Ok. Estão a ficar sem cristais. Acende, 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 acende. Estão a ficar sem cristais. Ok. Acende, acende, acende. Acende, acende. E agora? Acende, acende. E tem ataques muito rápidos. E este no tier 4 vai ser complicado. Está bonito. Está bonito. Está muito bonito. Ok. Não dropou item único nenhum. Estranho. Vamos ver o que é que é as recompensas. O que é que é as recompensas? O que é que é as recompensas? O que é? Ah, esta tem a sala das recompensas. Ok. Então. Este aqui. Ele tem uma sala de recompensas. Já sei. Já me lembro o que é que é isto. Eu vi isto numa stream. Isto tem uma sala de recompensas. E vocês podem manipular as recompensas que estão lá dentro. Delirium will offer you under a series of choice. Service Effect Rewards. Exatamente. Portanto. Vai nos dar aqui umas opções. Vocês podem pagar e manipulam as recompensas que estão dentro dos baús. Adiciona chests. Eu tenho 270 mil de Gold. E com 1800. Adiciona chests que dropam several Exalted Items. Ok. Aceito. Adiciona Exalted Relics para todos os chests. Aceito. Adiciona Runes of Shattering to Old Shests. Aceito. Adiciona Glyphs of Despair para todos. Aceito. Adiciona Zero Exalted Weapons to a Random Chest. Vou fazer Decline só para ver. Mas baixou. Decline and offer increase the cost of the modifier you are offered in each stand. Ok. Adds an idol to every chest. Decline. Adds an unico item to a Random Chest. Acerto. Triplicate every chest. This occur after modifiers. Ok. Não tem mais dinheiro. Portanto. Vamos entrar. Este é meio aleatório. É engraçado. Esta dungeon é engraçada. Vocês podem gastar dinheiro. E meio que manipular as recompensas. Só deu um chest. Como só deu um chest? Só deu um chest. Ok. Eu vi num vídeo. A fazerem tinha esta sala cheia de chest. Portanto. Provavelmente gastou bastante mais dinheiro que eu. Ok. Dropou as Lubas. Nas Lubas Normais. E... Foi isso. Agora. É preciso ver como é que é a dificuldade das dungeons no level máximo. E qual é que é a loot table de cada um dos bosses. É que tem. Este aqui nem dropou em um item único. Mas pronto. Se vocês quiserem vir jogar lá se até pouco. Já sabem que tem duas novas dungeons para fazer. Para desbloquear. Para chegar no level máximo. E depois formá-las no level máximo. Então. Basicamente. As dungeons é um dos end games do jogo. Portanto. Uma das formas de vocês formarem é a Monolith of Fate. E a outra. É formar nas dungeons. Ok. Provavelmente. Estas dungeons novas vão ser. Não são tão importantes como a anterior. Porque a anterior. A primeira dungeon. Era a dungeon. Onde vocês podiam criar os posses itens. Lendários. Estas aqui. São mais de farm aleatório. Para vos fazer. Gastar a Kugas. Esta vai vos fazer gastar o Gold. Que eles queriam ter um Money 5 no jogo. E a outra. É. Pura e simplesmente. O Gumball tradicional do Diablo 2. Ok. Que vocês tenham gostado. Grande abraço. E até a próxima. Fui.